Primeiro ritmo, Helene Michele e Atila Amaral, Dali Caixote, a hora é agora! Dançando no Domingão Nacional! Parém viré matinal, A bom week-end que é pesado, Se houve tão fundamental, Marginal! A casa de tivos que eu te vi, É moi-même un turismo, Carreça para transportar, Romanias transforma com ela, Tirobrei e bien conseil, Que apontei mal é livre, Adorcei, licei, a lei, Continue aí! Faz o banquise bom, Faz o banquise bom, bom bom, Faz o banquise bom, bom bom, Faz o banquise bom, Faz o banquise bom, bom bom, Faz o banquise bom, Faz o banquise bom, bom bom, Faz o banquise bom, Faz o banquise bom, bom bom, E ser bom por todos